Olá e seja muito bem-vindo, sou o Arca e galera, bem-vindos de volta, sou o Arca aqui no canal do Arca mais compreendentei pra vocês comigo Esse jogo aqui é maravilhoso, de verdade, tá? Eu gostei demais desse jogo, eu pretendo trazer mais episódios, mas isso vai depender do acompanhamento de vocês como sempre, tá? Então, se você gosta de Day Dance, se você tá gostando aqui da série, tá gostando do desenrolar das coisas, deixa aqui nos comentários Vai ser mais que um prazer continuar trazendo jogos nesse estilo aqui pra vocês, tudo bem? No último episódio, nós chegamos no Outpost do Comandante e nós enfrentamos algumas cobras voadoras, né? Os Vipers Então, esse pessoal aqui que tava trancado, nós conseguimos falar com ele, eles nos deixaram entrar dentro do Forte E agora eles tão falando que foram atacados por Sorax, mas aparentemente Sorax são criaturas aqui de lendas, né? Vamos dizer assim, aparentemente ninguém acredita nisso, então ok? Nossa parha aqui, ela não está muito bem Eu preciso muito fazer um Shorthass, tá? Então, eu vou fazer um Shorthass Ah, Waka, pra que serve o Shorthass? Basicamente pra recuperar HP, tá? Basicamente pra recuperar HP Então, esse cara aqui precisa recuperar HP, não recuperou tudo, vou gastar tudo, perfeito, ok? O Murdaim também precisa recuperar HP, já recuperou tudo e esse cara aqui, ele tá bem mal, né? Ah, com esse HP tá ok, eu posso usar Arcane Recovery? Na verdade eu quero usar Arcane Recovery Vamos usar assim, recuperei um slotzinho ali de magia, perfeito E isso está mais do que ok, perfeito O Arcane Recovery, galera, ele me permite recuperar um slot de magia O que significa que eu consigo gastar mais uma daquelas magias, tá? Ah, pra quem não entende magias dentro de Dungeons & Dragons As magias são divididas por níveis de magia, tá? Isso é um nível, nível do personagem, tem nada a ver com isso Tem alguma coisa a ver, mas, enfim, esqueçam isso E tem os níveis das magias Existem magias do primeiro slot, ou seja, nível 1 Existem magias do slot 0, né? Que são os Cantrips, são nível 0, tá? As magias nível 0 você usa à vontade o tempo todo, não tem problema nenhum Agora, as magias de nível 1, do slot 1 Elas tem uma quantidade máxima que você pode usar por dia, tá? Todo personagem que gasta magia é assim E do slot 2, a mesma coisa E esses slots de magia, esses níveis de magia Você habilita eles, dependendo do nível do seu personagem, tá? Alguns personagens habilitam esses níveis mais cedo Alguns personagens habilitam esses níveis mais tarde Existe uma diferença entre mago e wizard, por causa disso Existe uma enorme diferença entre magias divinas de clérigo O clérigo habilita as magias divinas mais cedo do que paladino, tá? Paladino, ele é um lutador, não dá pra esquecer disso Enfim, é isso Let's go, galera Vamos lá, vamos conversar com a galera aqui Eu vou conversar primeiro com esse cara aqui embaixo, tá? Vamos lá Já fiz meu short rest Já recuperei meu HP Então agora eu vou conversar com aquele cara ali embaixo, tá? Ah, aparentemente tem alguma coisa ali Vamos abrir aquele baú lá primeiro Por que não, certo? Por que não? Tá tudo entre amigo aqui Vamos ver o que os caras tem A gente abre o baú aqui do lado do cara Ninguém vai achar ruim Consegui abrir Ganhei alguns scrolls Aqui alguns scrolls bem interessantes Uma poção não identificada, tá? Uma poção não identificada Mas tem um scroll de bar skin aqui Eu quero entregar isso aqui pro mago, eu acho Ah, e esse scroll de este arrow aqui Eu acho que eu posso entregar pro mago também Perfeito O mago agora tem o que fazer, né? Não é tão inútil assim Vamos conversar aqui Com esse cara, vamos interrogar ele E aí, amigão Ah, bem-vindo Ok Ahn... Fala sobre o Daliat Tá escondendo alguma coisa Tá nervoso desde que ele voltou das Badlands Eu não sou muito bom em comprar uma briga, ok Fala da Stonebeard Ela está apta pro trabalho dela? Claramente não Olha ao redor Ela... Perdeu o capitão Quebrou ela Fala sobre a Lisbeth agora Sou superior dela? Boa mulher Forte, brava Ok O que nós poderíamos fazer? Para iniciar Para começar Você não deveria esperar aqui Até os caras voltarem Ok Estou comigo mesmo Eu não deixo que isso parar você Beleza, ok Tranquilo Nós estamos com o cara Não deu muita informação Vamos com a menininha aqui agora Com a Lisbeth E aí Lisbeth, qual a boa? Uhum, seu turno O que é isso? Uma investigação de assassinato? Uhum, eu gosto do Show Did Me Deveria ser? Foi ela que falou sobre a investigação Não sei que tudo isso começou Depois de uma certa expedição Os scouts Eles voltaram da raid Nas Badlands Encontraram a ruína E voltaram com o loot No próximo dia isso aconteceu Coincidência? Você me fala Somente um deles Continua vivo Que é o Daliat Perfeito Então ok Aparentemente O Daliat É o cara, né? Uhum, antes de conversar com o Daliat Não, não Não consigo conversar com a tenente O que que tem aqui do lado? Será que tem algumas armas aqui? Se tiver eu vou querer Eu tô bem triste Porque o Mordainha Ele tá usando um Warhammer, cara Mas ele usa com as duas mãos Ele não usa com a fucking Ele não usa direito Basicamente Opa! SQL meio aqui SQL meio Dois com bônus de destranho SQL meio Bem interessante SQL meio É bem interessante Deixa eu fazer o looting Disso aqui Você tá usando o que? Exatamente no SQL meio Ok E você? SQL meio Perfeito Uhum, Mordainha Ah! Aqui você usa com a mão Tá, não Então What? Ainda não entendo Assim era pra ele usar Com uma mão só Agora ele tá usando com uma mão Sei lá O Mordainha é doido Tem vontade própria O menino Tá, vamos clicar aqui Eu já cliquei, né? Eu já peguei todo o loot Tá ok Perfeito, ok Vamos conversar aqui com a menininha Com o cara Com o Daliat E aí, Daliat Tudo bem? Seguinte, cara Tá rolando uns papo aí Parece que você tem a ver Com a morte do capitão O que vocês acham que ele queria? Nos matar todos Não é muito tempo de falar, né? Eu tive um dia muito ruim Então se vocês me dão licença Eu vou descansar Não parece que tá legal Essa conversa aí, não Nós deveríamos perguntar Uma última coisa pra ele Ok Com o Paladino O cara tá meio Mas o que nós vamos fazer? E o que com o Daliat? Nós temos algumas Pessoas preocupações sobre ele O que se ele realmente Está escondendo algo importante? Hum... Vamos confortá-lo Vamos tentar não arriscar uma luta Vamos tentar não arriscar uma luta Isso pode acabar em sangue Isso nos deixa com os outros Qual é a nossa estratégia? Get out of there Vamos sair daqui We take the lead Vamos falar com eles todos juntos Isso é uma boa Beleza Falar com todo mundo junto Me parece uma boa ideia Vamos falar com a Tenente aqui primeiro Me parece uma boa ideia De verdade E aí Tenente? Tenente não, Sargenta, né? Step down Você precisa de step down Oh? E por que isso? Essa comandante Essa situação É claramente muito para você Você acha que eu estou Tratando ela mal aqui? Um insightzinho ali Direto, né? 60% de chances De eu usar intimidação Intimidação Deu certo Putz Putz Ui, o Robar morreu Interessante Ok Ok, 13 de iniciativa Tranquilo Ok Tá, então Chegaram os caras, né? Galera Eu fiquei triste, tá? Eu fiquei triste Porque eu não consegui resolver O assunto aqui Fiquei bem triste Por conta disso Mas tudo bem Tudo bem Ele ia ser pior Existe um motivo, tá? De fato Foi por causa dos loots Dos scouts Eu não consegui resolver aqui Eu não acho que eu vou resolver Isso tão cedo Eu não sei se isso vai ser revelado Na história Então Eu já vou contar agora Pra vocês Cara, o paladino é o primeiro Isso nunca acontece Tá bom Deixa eu trazer o paladino pra cá E eu vou Dar uma flechada Porque Acho que eu não tenho muito mais o que fazer Dá uma flechada lá De cima pra baixo Talvez eu acerte Não, errei Obviamente eu errei Tá bom Termina o turno Agora É a vez do Fábio O Fábio aqui Ele tem visão do cara Então Vamos vir pra cá Vamos tirar Nosso arquinho aqui Vamos tentar acertar Beleza Acertou Acertou Ótimamente Cane action Eu quero Dar um dashzinho E eu quero Colocar o Fábio O que eu não consigo? What the fuck Fábio Venha Venha aqui pra cima Tá Por que eu tô fazendo isso, galera? Eu tô dando a altura Pro arqueiro, tá? O arqueiro Ele ganha o bônus Quando ele tá Atacando De cima Esse aqui é o murdainho Murdainho Você consegue Consegue ver o bicho daqui? Não E daqui? Daqui você consegue Daqui também Então venha pra cá Não sei se a distância Vai ser o suficiente Vamos Castar Uma magia Eu quero usar Sacred Flame No bicho Deveria ter usado Guiding Bolt Mas tudo bem Sacred Flame Vai ser o suficiente Beleza O cara passou O cara passou Aparentemente Ele tem destreza Pra caramba Ainda acertou O Paladino Sai pra lá Que conseguiu Passar No Con Save Tá bom Você tem visão dele aqui Daqui 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 você tem Perfeito Sobe ali Maravilhoso E eu quero Usar Um Magic Missile Pra não ter Todos os 4 hits Nesse cara Vou tentar derrubar ele Perfeito Maravilhoso Quase derrubeu o cara Maguinho brilhando Vez do Do Paladino Fazer a mesma coisa Eu não vou descer lá Pra tentar O Paladino Usa arco Mas não Velho Usa arco Mas não Pelo amor de Deus Você tá passando vergonha Vamos lá Acertei 19zão Acertei Derrubbei Morreu É isso Let's go A primeira vez Que eu joguei Quem morreu Foi a menina O que é legal Porque significa Que o Lorde Pode contar Ainda quer ficar aí Sozinha Aparentemente Tá bom Passar em secretos Da época imperial O Fábio achou a galera Isso aí Famoso corre gritando Agora galera Famoso corre gritando Deixa eu colocar Equipamento correto Nesses caras Você tá ok Você também pode usar Sua rapiera Aqui Deixa eu ver o que você Tá usando Um Warhammer Beleza E você Uma Adaguinha Ok Beleza Vamos lá galera A primeira coisa Que eu quero fazer Na verdade Eu vou Castar Uma Magia de luz Aqui Aqui na arma Do Do paladino Tá Porque Vamos entrar Em lugares escuros Aqui Pra cá Não tem nada Então Lado errado Aqui aparentemente Tem um negócio De empurrar Passar por baixo E agora Exploração de masmorra Clássico do D&D Beleza Aparentemente O Fábio Tá fazendo frente ali Ele lidera o grupo Ele já vem liderando Há algum tempo Né Ok Pra cá Tem alguma coisa Tem um lugar De passar ali Vamos ver O que tem Aqui pra frente Ok Só que ao invés De eu vir por aqui Tinha uma passagem Por aqui Não tinha? Tinha essa passagem Aqui? Então vim pra cá Né O que tem aqui? Aqui eu tô longe Acho que eles vão ouvir Esse cara não morreu ontem Ok Vamos ver o que que tem lá Vamos usar o Fábio Pra chegar lá Você não consegue ir lá Fábio? Ué Ah Tem uma porta aqui Não tinha visto Beleza Agora ele consegue Boa Tinha uma porta ali Eu não tinha visto Aparentemente Muito loot aqui Deixa eu deixar Isso aqui Com o Mordain Um scroll de color spray Deixa com o mago Eu não sei Grana Pode pegar pra mim Outro scroll de color spray Pera Na verdade Eu não tô pegando Isso aqui Passa Não consigo Porque o mago Não tá perto E uma armadura Né Armadura de couro Aparentemente Deixa eu espalhar Algumas coisas aqui Carrega isso aqui pra mim Pra não ficar pesado E por enquanto é isso Certo? Acho que tá ok Perfeito Ok Maravilhoso Vem pra cá de novo E aqui eu vou dar o scroll Pro mago Vamos lá Mago Seu inútil Toma aí Color spray pra você Perfeito Color spray é uma bela magia Tá Então beleza Vamos voltar pra cá Vamos ser cautelosos agora Com dois anões usando armadura pesada Galera Ser cauteloso Não é lá essas coisas não Mas vamos lá Se não me engano Vamos lá Deixa eu descer aqui Primeiro Tá Pera aí Se não me engano Você também é um clérigo Né É E você pode usar bless Não pode? Pode Perfeito Quero bless No fábio No Paladino inútil E no Nesse cara aqui Aparentemente E usa Curi Wands aqui também No Waka Beleza E agora você Vem aqui O sneak dele é um pouquinho melhor Tá vendo galera? Então vamos lá Olha só Olha só O que eu vou fazer Eu vou posicionar esses caras Antes de chamar a atenção de qualquer um Tá Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo Em posição Ah não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Rogue na frente Não é uma má ideia Esse cara aqui Eu acho que ele também é um rogue Só que ele tem O sneak dele é bem pior do que o dele Tá Eu queria que esse bicho chegasse aqui Pra eu derrubar essa pedra nele Tá Acabou o efeito do bless Yay Tem pior que tem muito bicho aqui Esse bichinho aqui não adianta nada Come on guys Vocês conseguem Tá galera Eu fiz uma caquinha aqui Acho que o negócio não vai funcionar mais Ok Aparentemente funcionou Na verdade Você vem pra cá O Paladino fica aqui fazendo linha de frente A menininha também pode vir pra cá Fazer linha de frente Você vem pra cá Tá Ah Meu scout Ele pode vir aqui pra trás E o Fábio Ele já tá correndo e gritando É isso Tá Consigo atacar esses caras aqui embaixo Consigo Tentar derrubar um cara Eu dei aquele ataque ali Eu deveria acertar ele Primeiro é o Fábio mesmo Boa Ah Consegui acertar o outro cara Deveria ser sneak Deveria ser sneak Deveria Ah Aparentemente nada Pra fazer Eu quero Vamos usar um Um dashzinho aqui Eu quero esconder aqui atrás Com o Fábio É frágil né Melhor esconder com ele Perfeito Vamos terminar o turno Agora é o mago Boa 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 Interessante Seu mago Aqui você tem visão dos caras Tem Aqui embaixo Tem visão de todo mundo Perfeito Então venha pra cá Eu vou tentar usar Exatamente O O scroll Eu acho Magia Você não tem nada Muito interessante Então vamos usar o scroll Color spray Se não me engano É a distância Tá Eu quero Fazer o cast Isso aqui Quero castar Acho que aqui Tá ótimo Agora vai pegar Aqueles dois né Acho que vai Beleza Estão cegos Maravilhoso Ah E agora Você também Vai correr e se esconder Né Pra não Eu deveria ter me escondido ali Mas tudo bem Whatever Perfeito Termina o turno Agora é os bichos Surpreso 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 Não fazem nada Né Vocês estão surpresos Agora É você Eu não Eu Você só tem A daguinha né Você só tem a daguinha Você só tem a daguinha Eu não vou colocar você Lá embaixo Seria loucura Agora onde eu vou posicionar você Eu tenho a mínima ideia Você tem duas adagas Você é bem inútil Tá Já sei Você vai vir pra cá Aqui tem uma pessoa Não tem Vem pra cá E coloca Ready action Se bem que eu acho que todo mundo vai atacar o paladino Ele ataca Perfeito Ela tá surpreso Perfeito Ok Ah Paladino Paladino Ninguém tá te vendo Mas eu quero que as pessoas te veem Vejam Então vem pra cá E a mesma coisa O problema é que esses bichos atacam a distância né Esse é o problema Mas tudo bem Ele ataque Clérigo Caralho Deixa eu pensar Tem visão daqui E aqui embaixo Perfeito Vem pra cá Clérigo Boa Boa Ok E nós vamos castar uma magia Ah Não tem Não lighten Pelo amor de Deus Vamos tentar castar um sacred flame nesse cara aqui Ele é um warrior Talvez eu acerte Obviamente Eu errei Tenho que parar de castar um sacred flame Aqui Aqui Tá Você vem pra cá Tá atacando de cima pra baixo Isso é bom Vamos castar um spell Eu quero um guiding bolt nesse bicho aqui Acho que a gente consegue derrubar ele Espero que a gente consiga Beleza Derrubou Menos um Tranquilo Termino o turno É isso Você Consegue vir pra cá e atacar ele Isso consegue Então vem Esse bicho aqui tá morrendo né Acertar uma flechada nele aí Acertou Errou Obviamente Ok Dash Aqui pra trás Esses bichos são bem fortes Tá galera Na hora que eles começarem a bater vai doer Termino o turno Você maguinho Mandar o mínimo possível Necessário Gastar uma magiazinha aqui Vamos com isso aqui Porque o resto tá dando azar Ok Funcionou Boa 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 Agora esconde Pode ir pra cima Perfeito Termino o turno aí Agora é o bichinho Vai subir Vai Subiu Eu não coloquei head action nesses caras não Um falhou no will save O outro passou Eu não sei que status é esse Oh crap É mais um warrior né É verdade Uau O warrior Acostou no cara aqui Outro will save Tá Esse cara aqui é bom de will Você é o quem Perfeito Hora Do ladino Né Então vamos lá Consigo atacar aqui Não sei se eu fico engajado com esse cara aqui na diagonal Vamos engajar aqui Vamos atacar Obviamente você errou Tem outro ataque certo Tem Acabou nos action Acertou Boa Você não tem conning action Seu inútil Bom Termino Uau Tem outro warrior Oh crap Engajou com o mago Yeeey O paladino inútil Não consegue fazer nada Basicamente Vem pra cá Vamos tentar atacar esse cara aqui embaixo Você consegue? Consegue Boa Obviamente Cara o paladino é muito inútil Muito inútil Ah Basicamente não tem magias a mais né Vou tentar acertar também Acertei Não acertou Obviamente Ok Agora a sua vez Cara a coisa tá feia Não tem muita magia Vamos tentar acertar também Acertei Errou também É isso Errando tudo Que dá certo Que funciona A vez de quem? Fábio Siqueira Ok Ah Fábio tem uma situação né Interessante aqui Capieira Consigo atacar aqui? Consigo Errei Obviamente eu errei Detalhe que eu não tô Ah não Tô sim Vamos desengajar E deixa eu vir pra cá Eu acho Beleza Só pra ficar Uma distância suficiente Aqui Com o mago Eu infelizmente Vou ter que desengajar Tá Vou ter que correr gritando Porque Seria bem ruim Ok Agora começa né Errou Beleza Errou o ataque Derrubou a outra Yay Ataca Usou um threat Ataca de oportunidade Morreu Boa A outra tá no chão Por isso que ela tomou o dano Beleza Esse cara tá no threat Daquele cara ali em cima Então ataca aí Boa 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 Ataca de novo Se acertar é boa Errou Inútil Olha esse bicho Acertou você também Bem acertado Diga-se de passagem Daliate O bicho resolveu andar Por algum motivo Eu não consegui acertar O ataque de oportunidade Nele Vamos lá Com o paladinho De novo Não quero dar smite Não quero Esse bicho que tava morrendo Não faz sentido Perfeito E agora Eu quero vir Pra cá Engajar com esse bicho Aqui Beleza Engajei Termino o torno Vez do muro Da in Vou vir Pra cá Vou atacar Cara O muro daí Não consegue acertar Com a hammer Tipo Eles não conseguem É impossível Começando a ficar preocupado Vamos lá Ela também não consegue Ei Cara Não consegue se curar O negócio tá feio Ora Do nosso amigo Fábio Pelo menos ele Acerta alguma coisa Cara Não morreu Oh god Cane action Vamos desengajar E vamos correr gritando Vamos correr gritando Perfeito Termina O turno Hora do mago Vem pra cá Posição de cima Por que você fez isso? Porque a magia que eu vou usar O ataque dela É um cast de range Tá Então faz sentido Eu deveria ter caçado nesse Mas agora já foi Obviamente o cara errou Ufa Pensei que ia matar a menina Tá Sua vez agora Você venha pra cá Vamos tentar eliminar esse bicho aqui Vamos errar pro seu Pra ele não atacar Obviamente não conseguiu Com o primeiro hit Segundo Agora foi Criticzão Beleza Menos um Vem pra cá Ok Termina o turno Hora Do paladino inútil Vamos lá Paladino É nóis Boa Quero usar um smite aqui Acho que não Acho que não Deveria ter usado Deveria ter usado Deveria ter usado Vamos lá Ah um dia iria acertar né Um dia Ah Vai lá Use esse strike aí Rebenta o cara O cara tá Estunado Perfeito Sua vez Acerta o bicho Conseguiu né Beleza Ok Tranquilo Hora daquele velho Bom conhecido descanso Survival aqui Não sei porque exatamente Survival Acho que foi pra recuperar Os equipamentos Os itens perdidos Flashes Coisas desse tipo Sinceramente acho Uau Pera Tem uma espada Interessante ali Certo Não teve Uma short sword Tem adagas Tem uma cimitarra Algumas cimitarras Longbow Tem um longbow também Ok Tem uma armadura aqui Nada demais né Peguei nada demais Tem um escudo aqui também Pra quem quiser Perfeito Mesma coisa Com a short sword Vamos pegar tudo Tranquilo Vamos pegar os loots Aqui embaixo também E aqui provavelmente Nós vamos fazer um hash Tá galera Vamos descansar aqui O negócio tá feio Antes de prosseguir Uau Muita coisa aqui Deixa eu começar a pegar com Não sei se você não Whatever Consigo Consigo Beleza Vamos fazer assim Só pra ficar mais fácil O outro cara tá ficando pesado Beleza Poçãozinha de cura ali Vem Beleza Ok E vamos Fazer nosso hash Agora Precisando de um descanso Né galera Ficou feio o negócio Precisando de um descanso Pra recuperar as magias Coisas desse tipo Tá Beleza Vamos começar o long rest Tomara que a gente não Seja emboscado A noite Aparentemente não fomos Tem que preparar as magias Com o coisa Cara Você não vai usar nada Tá Você basicamente Não vai usar nada E na verdade Suas magias Estão bem decentes Eu não preciso Detect Divine favor é bom Mas Whatever Tipo Você não vai ficar usando Magias de paladino No geral De paladino Você quer Usar outras coisas Essas aqui Essas coisas aqui São do domínio Que é maravilhoso E Aqui também Eu não pretendo Trocar nada Agora com o Gustavo Eu vou precisar de Identify Por que eu vou precisar de Identify Se vocês repararam Cara Eu tenho que usar Mage Armor Eu tô esquecendo Esquecendo de usar Mage Armor Por 8 horas Galera Por que que eu vou usar Identify Tá Porque Cara Burning Hands Tá sendo horrível Né Eu vou parar de usar Burning Hands Vamos colocar Identify aqui no lugar Por que galera Eu peguei um item Eu peguei um item Cadê Identify Eu quero Identificar Aquela Armadura Cadê Cadê Ué Não tinha uma armadura Que tava Como não identificada Não tinha galera Eu tô Loucão Ué Eu tinha quase certeza Que a gente tinha pego Uma armadura Que tava Não identificada Aparentemente Não pegamos Letter Letter Não pegamos Então preparei Identify Então Deixa pra lá Então Galera Vou encerrar Tá Vou encerrar o episódio O que que vai rolar O que vai rolar Aqui tem um crate O que que tem aqui Tem equipamento Alguma coisa assim A ração A ração é bom Sempre é bom É isso Mais um abraço Comigo Vou encerrar Aquele abraço Do ar Até mais Tchau Tchau